Olá estudantes, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando, fazendo todos aqueles combinados que nós tivemos lá desde o início do nosso ano de lavar bem as mãos com água e sabão, quando não for possível, não tiver por perto água e sabão, utilizar o álcool em gel. São maneiras bem simples, atitudes bem simples que podem nos ajudar a manter o coronavírus longe da nossa vida, longe da nossa saúde, protegendo a nossa saúde, certo? Então vamos lá. A nossa vídeo proposta de hoje é sobre um parque da nossa cidade, mas além de ser só, além dessa vídeo de proposta nos trazer um parque, ela nos traz um presente a mais, um brilho a mais, que é a apresentação de Natal, toda a festividade que está acontecendo lá no Parque Náutico, além de todas as belezas que o Parque Náutico já tem, e também vamos poder contemplar também a programação de Natal, certo? Então vamos lá. Antes eu vou iniciar comentando para vocês um pouquinho sobre o Parque Náutico, que talvez nem todas as pessoas o conheçam, então vamos contar sobre o que tem nesse parque, o tamanho desse parque, ele vai nos levar por outros lugares até do nosso estado, para que a gente possa voltar até aqui, e aí vamos para a programação do Natal, certo? Dessa vez vocês não vão precisar de nenhum material por enquanto. Quando eu for conversar com vocês uma proposta para a gente fazer uma atividade no final, eu vou organizando o material juntamente com vocês, certo? Então vamos lá. Então vejam aqui comigo nesse primeiro slide aqui, a gente tem uma imagem, mas é só uma parte dessa imagem. Lembram que eu falei para vocês que nós iríamos dar uma volta pelo nosso estado até voltarmos a Curitiba? Então, primeira dica, esse local não fica na cidade de Curitiba, fica bem longe. Vamos ao próximo slide aqui. A gente pode ver que tem bastante água. Eu digo para vocês que quando é uma época de chuva, que as chuvas estão regulares, esse lugar é lindíssimo, é um espetáculo da natureza. Olha só no próximo slide aqui, a gente já consegue ver, vocês já viram pela TV, já visitaram esse lugar? Ah, então são as cataratas do Iguaçu. Mas o que é que as cataratas do Iguaçu vão ter a ver com a nossa proposta de hoje, que nossas propostas falam de Curitiba? Tem tudo a ver, porque o parque das cataratas do Iguaçu fica lá em Foz do Iguaçu, a mais de 500 quilômetros de Curitiba, mas o rio que leva essa água para as cataratas, ele nasce aqui em Curitiba. Vocês sabiam que as cataratas do Iguaçu são uma das sete maravilhas da natureza? Isso mesmo, a primeira maravilha da natureza é a floresta amazônica, a segunda fica lá no Vietnã, bem longe do Brasil, e a terceira maravilha natural do mundo são as cataratas do Iguaçu. Realmente elas merecem esse posto, porque são maravilhosas. Então, nas cataratas do Iguaçu, que quer dizer na língua guarani, é rio grande, e é isso mesmo que ele é, um grande volume de água, ele é, aqui a gente pode ver nesse próximo slide, ele nasce aqui em Curitiba, ele é a junção de dois rios, que é o rio Atuba e o rio Iraí. Então, quando eles se unem, eles formam o rio Iguaçu, que percorre nosso estado de leste a oeste. Então, é uma extensão muito grande. Há muito tempo atrás, lá no século passado, esse rio, ele servia como um trajeto para navegação, na época do ciclo da erva mate, da madeira. Então, as embarcações a vapor faziam o transporte do nosso ouro verde, como era chamada a erva mate naquela época. Com o fim desse ciclo, o rio não perdeu a sua funcionalidade. Por quê? Porque ele começou a ter uma outra função, uma outra razão para ser utilizado, que é o seu grande volume, a sua grande vazão de água. Então, esse recurso hídrico foi aproveitado nas hidrelétricas. Então, por todo esse percurso em que o rio faz no nosso estado, ele tem cinco hidrelétricas, que as hidrelétricas são construções que usam o recurso da água, o recurso hídrico, a força da água, para gerar energia. E aqui no Paraná, a mais famosa hidrelétrica que nós temos é a Itaipu. E Itaipu, na língua guarani, quer dizer pedra que canta, que é aquele volume grande, a vazão da água que sai das construções da Itaipu. Então, por isso, esse nome, né? A pedra que canta Itaipu. Itaipu. E a usina de Itaipu é uma das maiores, que gera o maior energia no mundo. Vocês sabiam disso? Legal essa informação, não é mesmo? Então, vamos voltando aqui para o nosso rio, que é quando ele nasce aqui, aqui na região metropolitana de Curitiba, na região de Piracuara. Então, é uma nascente muito pequenininha, que vai dar vazão para todo aquele rio enorme. Então, ela fica ali, a nascente do rio Iguaçu, como disse para vocês, muito discreta e muito fininha, muito pequena. E o rio Iguaçu, então, além de correr todo o nosso estado, desaguar lá no final do nosso estado, na região da Tríplice Fronteira, que é onde encontram-se os estados ou os países do Brasil, da Argentina e do Paraguai. E ali, o rio Iguaçu não termina nas cataratas. Ele termina mais adiante, quando ele dá origem ao rio Paraná, um rio muito grande também, muito famoso por pessoas que costumam pescar naquela região do rio Paraná. E é lá que ele deságua, que ele termina, certo? Então, vamos voltar aqui para a região de Curitiba, porque aqui ele passa pelo Parque Náutico do Iguaçu, que é o nosso local de estudo de hoje, certo? Então, acompanhe no slide aqui comigo. Então, vamos lá. Vamos falar, então, do Parque Náutico do Iguaçu. O Parque Náutico do Iguaçu, ele faz parte de um complexo de parque maior, que é o Parque Iguaçu. Você já deve ter visitado, sim, esse parque. Então, ele não é só aquela estrutura ali, que tem aproximadamente 5 quilômetros da pista de corrida, do Parque Náutico. Não, ele faz parte de um parque maior, que ele pega a parte do zoológico, por exemplo, a preservação de mata nativa, porque ele é um parque que tem 14 quilômetros de extensão. Ele tem mais ou menos 569 mil metros quadrados. É muito grande. É um dos maiores parques do Brasil. E o Parque Náutico, ele foi implantado aqui na cidade de Curitiba. Ele fica na divisa entre Curitiba e São José dos Pinhais. E foi implantado em 1976, com a intenção de preservar os fundos de vale do Rio Iguaçu. Além de também a questão de estruturar e organizar a cidade, porque aquela região, principalmente os primeiros bairros ali da região de São José dos Pinhais, eles sofriam com constantes enchentes. Então, uma forma de organizar a cidade e também trazer um atrativo para a comunidade era através da construção, da inauguração desse parque, que foi no ano de 1976. E ele possui vários setores, como falei para vocês. O esportivo, o náutico, o zoológico, é esse parque de preservação da natureza, que é a mata nativa da região ali também. Então, ele tem essa função. E, por falar em preservação, alguns animais escolheram o parque náutico para morar. Então, nós temos uma fauna e uma flora riquíssima lá. Observem ali, nesse slide aqui que eu trouxe para vocês, nós temos uma capivara lá nesse parque. Nós temos muitas capivaras, preás, potias, lagartos, cobras, roedores de pequeno e médio porte. E também há muitos pássaros. Orem aqui comigo nesse próximo slide aqui. Então, nós temos a garça branca, temos jassanã. Aqui temos as capivaras, que são bem famosas na nossa cidade. São um símbolo não oficial da nossa cidade. E vou contar uma curiosidade para vocês que não conhecem o parque ainda. Quando vocês forem visitar o parque náutico, o dia que a pandemia melhorar e pudermos passear pela cidade, usufruir de tudo que ela tem a nos oferecer, o parque náutico tem muitas capivaras. O dia que eu fui com uma equipe capturar essas imagens, fomos fazer essas imagens para organizar essa vídeo proposta para vocês, nós vimos muitas capivaras, inclusive muitos filhotinhos de capivaras lá. Então, eles são um sucesso no parque. Olha aqui, nessa aqui nós temos, nessa imagem, uma família de capivaras lá no parque náutico. Então, uma fauna e uma flora riquíssimas, certo? Vamos adiante no próximo slide aqui. Nós vamos falar dos esportes aquáticos que acontecem lá no parque náutico, que é um esporte náutico e eles também são esportes não poluentes. Eles não utilizam nenhum recurso que vai poluir o rio. Então, por isso eles são considerados esportes não poluentes. Quais são esses esportes? A canoagem e o remo. Qual é a diferença entre os dois? Na canoagem, o atleta vai remar para frente. Então, ele utiliza um remo e ele vai fazer o movimento de remada para frente. No remo, que é um outro esporte, ele vai fazer esse movimento com os remos, mas de frente para a proa. Então, a frente da embarcação, ele fica de frente para a embarcação e o movimento é para trás. Essa é a diferença entre os dois esportes, que são os mais famosos praticados, os não poluentes, lá no parque náutico, ali nessa região. Inclusive, há uma escola de remo e de canoagem para que as pessoas possam aprender também esse esporte. Há programas sociais para crianças e adolescentes também participarem dessa programação, desses cursos e treinamentos que existem lá. Em especial, lá quando nós fomos conhecer também, eu pude conhecer a paratleta, porque lá também é um espaço para os paratletas, porque o parque, ele é totalmente acessível. Então, na prática desses esportes também, de canoagem e de remo, nós pudemos conhecer a Adriana, que é uma atleta aqui do Paraná, e que ela está, inclusive, buscando sua vaga olímpica para as Olimpíadas de Tóquio. E ela é uma paratleta. Há outros paratletas no parque que praticam esse esporte também. Vocês sabem o que é um paratleta? Paratleta é uma pessoa que pratica alguma atividade desportiva e que possa vir a ter uma deficiência, que venha a ter uma deficiência física ou intelectual. Vamos seguir adiante aqui. Então, lá nesse slide aqui, vocês veem a torre de cronometragem. Quando a gente passa na avenida, antes de entrar no parque, a gente enxerga essa casinha lá no fundo, no meio da água, linda, não é mesmo? E muitas pessoas não sabem para que ela serve. O Parque Náutico é um local em que acontecem muitas competições nacionais e até internacionais. E essa torre de cronometragem é usada nas competições. Ela tem a função de marcar o tempo dos atletas durante esses períodos de competição. Além de dar um charme todo especial para esse parque, não é mesmo? Lá no Parque Náutico também, assim como em muitos outros parques aqui da nossa cidade, temos um jardim de mel. O jardim de mel que tem lá é de abelhas da espécie jataí, abelhas sem ferrão. Lembrando que as abelhas são importantíssimas no processo de polinização das flores, dos alimentos para nós. Nesse próximo slide aqui, tenho certeza que se você não conhece, você vai adorar se você é uma pessoa que gosta de soltar pipa. Vejam só, nós temos um pipódromo lá. É um local com um gramado verdinho bem grande, com espaço sem fiação elétrica para que as pipas possam voar alto e alto, muito alto mesmo, porque ele é um local seguro. Como vocês podem observar ali na placa, está escrito, olha só, proibido serol. Então vocês devem saber que serol é uma mistura de cola e vidro, uma mistura extremamente perigosa que as pessoas utilizam para passar nas linhas das pipas, com o intuito de cortar a linha, cortar a pipa da outra pessoa. Uma prática muito feia, porque além de estragar a pipa da outra pessoa, ela é extremamente perigosa. Então ela é proibida nesse parque, em qualquer outro parque, e de um modo geral ela é proibida na cidade. Então se você tem essa prática ou conhece alguém, se alerta que isso pode causar acidentes fatais. Temos ali também um espaço para circo itinerante. Vejam só, ali na primeira imagem, nessa daqui, nós temos uma imagem atual, que agora por conta da pandemia, não há um circo lá. Mas nessa imagem recuperada, na imagem ao lado aqui, nós temos essa imagem do circo. Então esses circos itinerantes, que são os circos que percorrem muitas estradas, muitos locais, e vão trazendo shows a partir de um alvará, que se obtém com a prefeitura, e eles colocam as suas instalações para apresentar seus espetáculos circenses. Então quando não há pandemia, é um local também bem gostoso para se divertir, e conhecer as atrações circenses, que estão na cidade, em determinadas épocas do ano. Temos ali também uma pista de caminhada. Essa pista de caminhada, ela tem aproximadamente 5 quilômetros, então ela contorna todo o parque, o parque náutico do Iguaçu. E ela é uma pista compartilhada por quê? Porque é compartilhada entre pessoas que estão utilizando bicicletas, patinetes, ou patins, pessoas correndo, pessoas que estão só caminhando. Então tem que ter uma certa atenção nessa pista compartilhada, mas ela é bem larga, então há espaço para todo mundo. Essa pista também faz esse contorno, então, para que você possa estar observando todo o trajeto, os animais, a fauna, a flora existente nesse parque, para você que quer só dar um passeio, porque o parque não é lugar só para quem está praticando esportes. Se você quiser só passear ou descansar sob a sombra de uma árvore, esse parque também é ideal, pois tem árvores que fazem sombra nos gramados, então é um lugar gostoso para um piquenique, para sentar e observar a natureza, o movimento das pessoas, um parque para descansar, não é mesmo? Então tem de todos os gostos de quem for visitar. Esse parque, pela primeira vez, esse ano, o ano de 2020, ele faz parte do circuito de Natal, das apresentações de Natal que estão acontecendo por conta da pandemia de uma forma diferente, porém não menos bonita, não é uma maneira pequena. Então, cada parque está tendo a sua estrutura, vários parques da cidade, para receber o Natal. E o Parque Náutico, pela primeira vez, está recebendo também uma estrutura de Natal. Então, para que vocês possam conferir todos esses atrativos que o Parque Náutico tem, eu trouxe para vocês um vídeo produzido pelo programa Linhas do Conhecimento, para que vocês possam conhecer um pouco mais de pertinho as novidades e o que tem nesse parque. Vamos lá? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Parque Náutico. O Parque Náutico de Iguaçu está localizado na Avenida Marechal Floriano, número 12.205, no bairro Boqueirão. Esse parque, juntamente com o Zoológico de Curitiba, faz parte do Complexo Parque Regional do Iguaçu, que foi implantado em 1976, na região sudoeste da cidade, para preservar os fundos do Vale do Rio Iguaçu, tornando-se uma área de proteção ambiental e também uma estratégia de organização urbana. O Parque Náutico faz parte do Circuito Nacional e Internacional de Competições, pois possui um espaço especialmente dedicado à prática de esportes náuticos não poluentes, como remo e canoagem, e uma torre de cronometragem para essas atividades. Aqui, os visitantes podem contar com uma pista para caminhada de 5 quilômetros, compartilhada com usuários de bicicleta, patins e patinete, além de academia ao ar livre, playground e quadras de futebol. Outras atrações do parque incluem um local criado para receber os espetáculos circenses da Fundação Cultural de Curitiba e um espaço especial para soltar pipas, chamado Pipódromo, onde não há fiação elétrica, o que torna a brincadeira mais segura. Como em muitos outros parques da nossa cidade, é possível observar no Parque Náutico um jardim de mel, com caixas de abelhas nativas sem ferrão da espécie jatai. A belíssima flora, composta por floresta nativa, serve de morada para muitos animais, como capivaras, preás, cotias, além de diversas aves. O Parque Náutico se tornou um importante espaço de lazer e de prática de esportes em nossa cidade, que além da preservação do meio ambiente, assume a função de acolher famílias em momentos de interação e sintonia com a natureza. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. E aí, gostaram do vídeo? É um parque completo, não é mesmo? Então, antes de darmos continuidade às apresentações de Natal que estão acontecendo lá, quero mostrar para vocês aqui um vídeo de Natal que também está, que nós temos da Fundação Cultural, então, nossa cidade está tomada pelo clima natalino, nada mais justo do que assistirmos a esse vídeo também. Vamos lá? Natal! Natal! Ah, o Natal! Tempo de luz, tempo de sentir a presença do menino Jesus mais próximo de nós. Natal é realização do amor que veio de Deus. É o próprio Deus que nos visita, nos acaricia e nos embala. É Jesus Cristo nos pedindo para que nos amemos mais. É Natal! Então, sintam o ar da paz e da alegria que Deus deixa em torno de nós. Viva! Deus está aqui! Ele está conosco! A natureza inteira glorifica o Senhor! Natal é vida! Então, que assim seja, vamos agora contar e cantar a mais bela história de todos os tempos. o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um, dois, três! De todos os meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Jesus Cristo. Uma beleza! Mas, tem que ter presente também, não é? Se não pode haver alguma tristeza. Verdade! É assim que acontece. Não é uma questão de bem ou mal. É só o que é. Pois esse mês tão lindo que eu disse é, sem dúvidas, um mês muito especial. É aniversário de Jesus e presente de Natal. E se alguém aqui não lembra do começo de tudo, pode deixar que vamos refrescar qualquer memória. Há muito, muito tempo, lá em Belém, teve início esta bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e toda glória. O anjo Gabriel, a mando do Senhor, apresentou-se a Maria. A Nossa Senhora. Maria era uma moça bem jovem e abençoada, mulher muito fiel. O anjo disse, Maria, você vai ter um menino, Jesus o Nazareno, filho de Deus, lá do céu. Por ser pura e inocente, Maria achou impossível, mas não quis duvidar do Senhor. Já José, seu noivo da época, tinha que cancelar o casamento por amor. Mas o anjo Gabriel explicou tudo, tudinho, muito bem explicadinho. E José se apressou para casar com Maria. Tão amada. Deus, quando fala, fala direito e toda promessa dele é confirmada. Naquela época, também tinha censo, que contava o tamanho da população. Mas se era de um lugar e morava em outro, a contagem não valia, não. Tinham que voltar e se apresentar ao escrivão escrevente. Foi numa dessas que nasceu Jesus. Vejam só Oh, que surpreendente! José e Maria moravam em Nazaré e foram a Belém para tal contagem. Longe que só vendo. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontando para nascer. E como precisavam muito descansar, correram até uma estrebaria. E como era a vontade de Deus e tinha que acontecer, Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Jesus nasceu numa estrebaria, pois Deus foi assim que quis fazer para muitos que querem tanto aparecer. Deus cuida de seus filhos com amor e não faltou para Jesus Cristo nem carinho e nem calor. Fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. Três pastores ao verem a estrela se perguntaram O que é aquilo? O anjo de Deus foi até eles e disse Pastores, fiquem tranquilos. Nasceu o rei de vocês. Vão lá visitar o menino. Chegaram à estrebaria. E lá sentimos a presença de Deus e choramos emocionados ao ver o menino ali sem luxo, sem riqueza, sem valores. Ali estava o rei dos reis, príncipe da paz, senhor dos senhores. e com tantos amores tudo aconteceu neste momento porque vieram os grandes reis do oriente e traziam adoração e preceitos. Para a sabedoria trouxemos ouro. Por espiritualidade trouxemos incenso. Trouxemos também mirra como agradecimento. Um grande acontecimento. A paz, o amor e a fraternidade tinham agora um outro nome. Nome repleto de graça e de luz. Um nome simples e eterno. Jesus. Esta sim é a história que todos devemos lembrar. Que Jesus era o filho de Deus e veio ao mundo para nos amar. E foi dele o maior presente. A salvação que vamos herdar. A salvação está guardada para você. Bastou olhar para Jesus Cristo e lhe entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer. E agora me digam se não é uma história de maior fervor. Um menino lindo que nasceu para distribuir assim de graça, generosidade, fraternidade e amor. E assim, com a maior naturalidade, deixou para todos nós a maior verdade, verdade do coração. Uma lição para todos nós. Ame teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Que a luz da estrela do Natal que guiou os três reis magos ao encontro do menino Jesus que iluminou o mundo com o seu amor possa também iluminar os caminhos de todos nós acreditando sempre que apesar das dificuldades da vida saberemos cultivar a esperança através da fé do amor e da perseverança para que tenhamos todos um mundo de paz e fraternidade. Um feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidade para todos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Um clima de sonhos se espalha ao ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor Todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu fazendo o pedido pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia E se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia Aleluia 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 Amém. 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 Que vídeo encantador, não é mesmo? Olha só, tudo a ver com o nosso tema, né? Um brilho de esperança em nossos corações, que é o que nós mais estamos precisando neste ano. Então, como estávamos falando do Parque Náutico, vamos seguir como está a programação do Parque Náutico para o Natal. Então, quando nós chegamos no Parque Náutico, nós vamos entrar, então as pessoas podem entrar com seus carros ou com transporte público e elas são recepcionadas lá e é hora, quem está de carro ou recebe também um folder, um QR Code que vocês podem colocar pelo celular, pelo smartphone, ou então é hora de ligar a sua rádio e sintonizar na 88.1, que é onde vai acontecer, vocês vão poder ouvir toda a programação e fazer todo o trajeto, todo o percurso. E agora eu vou mostrar o que tem em cada uma das estações. Se você não pôde conferir, vai poder conferir agora. Ou se você pôde, pode conferir com mais detalhes e entender o que cada uma das estações estava querendo transmitir. Vamos lá? Então, acompanhem aqui comigo nesse primeiro slide aqui. Então, é a torre de cronometragem, só que dessa vez agora ela está à noite e iluminada com um anjo de luz. Olha que imagem belíssima, não é mesmo? E o que ela quer nos dizer? Então, vamos lá. Já no início do espetáculo, nós somos surpreendidos então com essa iluminação especial da ponte que eleva a torre de cronometragem do lago e o anjo de luz, que cobre toda a estrutura da torre com uma veste iluminada. Então, não esqueçam, sintonizem a frequência 88.1 ou então direcionem o QR Code no folder do programa do espetáculo que vocês receberam na entrada. Certo? Aqui, já no próximo slide, nós temos um túnel de luzes. Então, há um comparativo entre luzes durante o dia e as luzes durante a noite. Então, lógico que durante o dia é bonito, é bonito. Mas à noite elas têm um brilho, um charme ainda mais especial, né? Esse espírito natalino, lógico que fica muito mais bonito à noite, com a iluminação. Então, ali nós recebemos, podemos apreciar uma sequência de imagens e uma estrutura ricamente decorada e iluminada. Então, são arcos em formatos de anjos. Já no próximo slide aqui, vocês podem acompanhar que são os anjos, anjos tocando trombetas. Então, aqui numa moldura dourada também, iluminada durante a noite também. Já no próximo slide, vocês podem acompanhar o anjo Gabriel, que é a estação do anjo Gabriel. Aqui, na estação do anjo Gabriel, é uma escultura de oito metros de altura, toda iluminada, que retrata o personagem bíblico que leva a grande notícia de que o Cristo nasceu. Aqui, no próximo slide, nós também temos uma representação de Natal. Percebam que também trouxemos um comparativo para vocês. Durante o dia, não menos bonito, à noite também. Olha lá. Então, o que quer dizer, o que se espera nessa estação? É a encenação do presépio e sua glória. Reúne atores e traz como destaques na cenografia, além da manjedoura de Jesus, esculturas em tamanho natural de animais como camelos e carneiros. E aqui, temos também uma árvore, uma árvore natalina. Essa árvore natalina, ela tem 22 metros de altura. Mas, de onde que surgiu? Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Uma curiosidade de onde surgiu o hábito de trazer árvores de Natal para dentro de casa. Então, ela vem da Alemanha. A primeira pessoa que se tem relato de que trouxe, que montou uma árvore de Natal, toda decorada, foi Martinho Lutero, um líder religioso. Outra curiosidade é por que foi escolhido o pinheirinho como símbolo? Por sua resistência. Então, ele é uma árvore muito resistente, tanto ao frio, à neve, à chuva, ao calor. Então, tudo em excesso. Eu acredito, sim, ainda faria um parênteses aqui, que nós fomos grandes árvores de pinheirinho esse ano, não é mesmo? Fomos muito resilientes, não é verdade? Tivemos que ter muita força também, para superar todos os desafios. E essa árvore aí, que vocês estão acompanhando aqui no slide comigo, então, é esse hábito de levar as árvores para dentro das casas das famílias. Aqui, ela está representando isso, né? E já no próximo slide aqui, quem é que não podia deixar de comparecer? O Papai Noel, mesmo em meio à pandemia e todas as restrições, ele deu o ar da graça, assim, devidamente protegido com seu escudo, sua face shield, ele está todo paramentado também, de longe, praticando o distanciamento social, mas não deixou de dar um tchauzinho para quem passa por ali. E também temos a banda, né? No mesmo clima natalino. E agora, para complementar esse momento, quero mostrar para vocês um vídeo que mostra todo esse trajeto das estações do Parque Náutico nessa representação de Natal. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos lá, gostaram do vídeo? Lindo, não é mesmo? Então, se você teve a oportunidade, pode aproveitar de pertinho, senão essa foi uma oportunidade para que vocês pudessem conferir a beleza de Natal do Parque Náutico. E agora, como um hábito de Natal, talvez um pouco esquecido, um pouco caído em desuso, mas não menos bonito, nós vamos fazer um cartão de Natal. Olha só esse que eu fiz aqui. Mas não é qualquer cartão de Natal, é um cartão de Natal 3D. Então, aqui eu utilizei. Vocês podem separar, não precisa ser agora, eu vou ensinar a vocês. Quando terminar a nossa vídeo proposta, vocês podem organizar, quem sabe, um momento natalino, coloca uma música de Natal para tocar, para você se inspirar, e o que você vai fazer? Vai separar uma folha, pode ser uma folha colorida, pode ser uma folha simples também, uma folha branca, e pode usar também até aquelas folhas que já foram utilizadas, folha de revista, também tem um efeito bem bonito. Vocês acreditam, por exemplo, que esse pinheirinho é feito de folhas de revista? Não dá nem para dizer, né? Então, depende da nossa criatividade. Aqui, nós estamos com essa, então, esse cartão, essa proposta de cartão de Natal, ou um cartão de ano novo, né? De passagem de ano, para a sua família, ou para alguém que você queira presentear. Então, aqui, vocês vão utilizar essa folha. Eu utilizei fitas, mas vocês não precisam utilizar fitas, pode ser um durex colorido, pode ser com canetinha para fazer os fiozinhos mesmo, aqui eu quis fazer como se fosse uma bola de Natal, aqui, um coração, né? Em 3D, um enfeite natalino. Vocês podem utilizar o que vocês quiserem. E para fazer as circunferências, vocês podem utilizar um copo, né? Aqui, eu usei esse potinho. Então, vocês vão fazer a circunferência, vão fazer o círculo aqui, vão fazer esse círculo, e vão cortar vários deles. Então, aqui, utilizem bem a folha, certo? Para que vocês possam fazer o maior número de círculos. Aqui, eu já fiz dois, vou fazer mais um. Quem é bem habilidoso e pode dobrar a folha, quem é habilidoso com a tesoura, pode dobrar a folha e fazer o quê? Faz o contorno de um único círculo e pode cortar vários, né? Eu já prefiro fazer ele mais preciso, então, eu vou cortar o círculo aqui, bem, um por um. Eu vou cortar vários, porque é uma atividade, assim, que eu gosto de fazer, é uma atividade manual, então, eu gosto que ela saia bem precisa. Não, você não vai estar com pressa, porque vai estar se organizando para as suas festas de final de ano. Então, você vai ter tempo para fazer isso, para poder fazer, presentear alguém querido. Acho que esse ano, os melhores presentes que a gente pode dar além do nosso tempo e da nossa atenção, são as nossas palavras de carinho, né? Então, pode utilizar um cartão para expressar todo esse carinho que nós temos pelas pessoas da nossa família. Então, aqui eu já cortei duas, duas vezes aqui, dois círculos de uma cor. Você pode fazer de várias cores. Aqui, por exemplo, vocês viram que eu fiz verde e vermelho. Aqui foi só vermelho. Mas, vou mostrar aqui no próximo slide para vocês, que pode ser, por exemplo, olha lá, no slide, ele todo colorido também, né? Então, tem desenhos de várias fotos. Então, eu vou fazer aqui agora os círculos vermelhos. Vou fazer dois aqui, para eu poder mostrar para vocês. Então, eu vou recortar. E aqui, depois que vocês fazem esse corte, o que vocês precisam fazer é dobrá-lo ao meio. Então, vocês vão precisar de cola também para que possam fazer essa colagem. Pode ser cola mistão, pode ser cola líquida. Aqui, vou contar para vocês um segredinho, que para eu poder usar fita, para eu prender com fita, como eu prendi aqui, até essa que ela é mais grossinha, eu utilizei cola aqui. Mas, se você utilizar cola e colocar algum outro elemento mais pesadinho em cima, você consegue até segurar o peso ali, certo? Então, vamos lá. Aqui, eu dobrei ao meio. E aqui, eu também dobrei ao meio. Então, eu fiz aqui quatro, mas vocês vão fazer vários. Percebam que eu havia feito vários outros aqui para poder cortar, mas como o nosso tempinho é menor, então, não vai dar tempo. Então, agora, vamos passar cola em um dos lados de fora desse círculo. Círculo aberto, círculo dobrado. Passei a cola fora. Venho agora com o outro. Círculo dobrado. E vamos fazer isso até que vocês acreditem que deu esse movimento de 3D o suficiente. O suficiente para que vocês... Para dar o efeito do 3D no cartão que vocês estão preparando. Olha só. Então, aqui, quando vai abrindo, aos pouquinhos, ele vai dando esse efeito 3D que nós temos aqui também. Outra sugestão que eu trouxe para vocês é que vocês podem utilizar para enfeitar. Então, quem sabe, ali próximo da mesa, da ceia, vocês podem utilizar aqui. Então, eu fiz vários e prendi uma fitinha ao meio e ela pode ser amarrada. Então, pode usar de várias cores, quem sabe, uma cor bem linda lá para ajudar a compor a sua decoração das festividades do final do ano. Certo? E por aqui nós ficamos hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Parque Náutico junto comigo, conhecer a decoração natalina, poder apreciar a decoração natalina como ela ficou e se divertir aqui, relaxar um pouquinho depois desse ano, né? 2020, bem desafiador. Relaxar aqui escrevendo bons desejos para as pessoas que vocês gostam. Certo? E por hoje ficamos por aqui, então, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.